Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como ativar um código GIFT CARD ou vale-presente na Steam. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo você vai fazer login com sua conta na Steam. Efetuado o login, selecione o seu perfil. Nesse menu que abriu vamos selecionar detalhes da conta. Nessa página vamos selecionar adicionar fundos à sua carteira Steam. Aqui vamos selecionar a opção ativar vale-presente ou código da carteira. Nessa guia você vai digitar o código de ativação. Digitado o código basta você selecionar continuar para fazer a ativação. Esse código que eu digitei é um código de 10 reais que eu ativei antes da gravação do vídeo. Assim que você digitar o código e clicar em continuar, o saldo já vai aparecer na sua carteira Steam. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal. E até o próximo vídeo pessoal. E até o próximo vídeo pessoal.